Olá pessoal, sou eu novamente, Gustavo Gonçalves da Coteg. E no vídeo de hoje, criaremos uma alternativa para a sua webcam, utilizando a câmera do seu celular associada ao OBS. O resultado é um webcam de alta resolução e sem fio funcionando via Wi-Fi. No computador, precisaremos ter instalados os seguintes programas. O OBS e o VLC Video Player, que é um programa de reprodução de mídias. E no smartphone, o aplicativo IP Webcam. O OBS e o VLC são programas de código aberto completamente grátis. Basta baixá-las em suas devidas páginas de distribuição. E o IP Webcam é um aplicativo gratuito encontrado na Play Store, de qualquer smartphone Android. Vamos começar na tela do smartphone. Basta abrir o app. Vamos encontrar inicialmente uma vasta opção de personalização de preferências e opções para sua câmera. Todavia, este aplicativo já vem com a pré-configuração ao ser instalado. Mas caso você queira fazer algum ajuste nas configurações, basta seguir as indicações de cada aba. Para iniciarmos, basta descer até a última opção do app e clicar em Start Server. Mas agora que o servidor local da nossa câmera foi iniciado, podemos acessar a imagem via nosso player de vídeo. Basta iniciar o VLC no computador e escolher a opção de fluxo de rede como a mídia ser executada. Aqui nesta página, basta digitar exatamente o código apresentado pelo aplicativo no smartphone. Ele fica na parte inferior da tela. Agora em Exibir mais opções, vamos trocar o valor do cache para 500 microsegundos para reduzir o delay. E pronto! Basta reproduzir. Agora que já temos nosso smartphone como entrada de vídeo, você pode minimizar a sua janela e adicioná-la no ABS como um elemento para a sua cena digital. Com isto feito, você pode utilizar a sua webcam como preferido em seu vídeo. Tudo isso e muitas outras dicas você encontra no menu Curso de Audiovisual para o professor do It Yourself. Até a próxima! E até a próxima!